Em primeiro lugar, a gente sente a situação bastante peculiar, o fato de Mendes ser uma cidade superior, uma cidade pequena, com menos de 20 mil habitantes, uma cidade bastante conservadora, então aqui parece que foi a oitava ou nona ocupação, parece que foi a nona ocupação, então isso, para o município, é de um impacto, eu poderia dizer, histórico, o dia 5 de abril, que foi amanhã, onde a escola amanhã se foi ocupada, foi um dia de toda a cidade, e os professores gravistas apoiam a ocupação, isso dentro de uma cidade pequena, nem sempre, nem sempre é vista com bons olhos por todos os cidadãos, mas pelo que eu percebo, eu tenho vindo aqui, eu acho que há uma parcela da população que, apesar de tudo, reconhece um momento gravíssimo de assalto, de cicatamento que o qual passa a educação pública, e eu acho que tem muita gente sensível à situação, apesar de ser uma cidade conservadora e de a educação pública, eu concordo com o Luciano nessa questão, é uma novidade, tudo que é novo chama a atenção, e é importante destacar que são movimentos separados, porque muitos estão aí confundindo, achando que foi nós e as pessoas que ainda estamos encabeçando esse movimento, e no primeiro momento isso partiu deles, no momento da ocupação partiu deles, nós, enquanto professores e gravistas, nós apoiamos, nós estamos do mesmo barco, lutando pelo mesmo ideal, que é uma educação pública de qualidade, melhorar a infraestrutura da escola, que eu acho que tanto por parte dos professores quanto dos estudantes, nós estamos nessa parte, nós temos essa causa informada. O evento grego estava muito vinculado a questões salariais, eu acho que hoje, hoje é um movimento de consolidação muito maior, que começa com as ocupações em São Paulo, então o Estado do Rio se inspira bastante nisso, na ideia de que os movimentos de protesto não estão apenas relacionados e os alunos estão sensíveis também a isso, e perceberam que há todo um projeto, se não um projeto, no mínimo um descaso, que trata mal aquilo que é público, provavelmente com alguma intenção privatista.